Vamos agora com as informações do Campeonato Regional Vale do Urucuia, Denei. Podemos seguir, trazer esses destaques? A sua disposição, a sua disposição. Pode fumegar aí. Pois é, rapaz. O torcedor do Azulão soltou o grito de campeão. Olha a festa. Você que está acompanhando aí no nosso canal no YouTube, Interativo 87, a gritaria, a gritaria. Essa gritaria toda que você está acompanhando, está ouvindo aí o rádio. É o título do Azulão. O Azulão conquistou o Campeonato Regional Vale do Urucuia. A partida foi para os pênaltis, depois de terminar em 0x0, meu amigo. 0x0, terminou empatado. O jogo foi lá em Arinos, no estádio Municipal Neguci. O Azulão já começou ganhando por aí, né? Teve a melhor campanha diante ali do Buritis. Bruno, e foi algo que foi um divisor de águas. Aí o Mãe de Campos foi lá. Isso, foi um divisor de águas aí para o Azulão. Porque assim, você jogar em casa, num campo que você conhece, ao lado do seu torcedor, que percebe-se aí o quanto a gente teve a oportunidade de observar isso aí bem de perto. O quanto é fanática a torcida do Azulão. É uma equipe tradicional aqui do... da região, aqui de Cabeceiras. Claro, da cidade de Arinos, né? Do estado de Minas Gerais. Então, assim, a situação para a equipe do Azulão... E olha, eu até lembro de um dia ter entrevistado o... Como é o nome dele mesmo? O técnico do Azulão? William. William. Eu entrevistado ele e ele falando para mim que estava jogando contra a equipe do Ressaca, que tinha ficado em primeiro lugar do grupo e tal. Porém, a equipe do Azulão ficou em segundo. Porém, por vacila em dois jogos. E foi mesmo. Foi dois jogos da primeira fase e não vacila de nada. Para o Azulão não ter pegado a melhor campanha no geral. A melhor campanha no geral. Ou seja, teria tido mais facilidade para chegar até o título se tivesse tido aí uma... como eu posso dizer... uma campanha melhor na primeira fase, né? Mas o jogo foi um jogo bem... bem firme, né? Um jogo importante, bem disputado. Um primeiro tempo aí de... posso te dizer... Onde o Azulão, claro, jogando em casa, tinha que sair para o jogo. Começou bem melhor o jogo, não é? Contra aí a equipe do Buritis. Porém, no fim do primeiro tempo o Buritis já jogava um pouco melhor. Já conseguia mais... ter um volume a mais de bola. Enfim, na segunda etapa o Azulão veio também com o mesmo intuito, com a mesma pegada, a mesma vontade, já para poder abrir o placar e quem sabe aumentar ali em gols. Porém, não foi isso que aconteceu, né? A equipe do Buritis conseguiu segurar o ímpeto aí da equipe de Arinos e o jogo foi para as penalidades. Uma arbitragem consistente... Foi o Gutenbergerson. Isso, ele mesmo. Uma arbitragem que não... Influenciou? Que não atrapalhou. É, a palavra mais bonita é não influenciou, né? Essa é a frase. Então, enfim, ele realmente não influenciou no resultado do jogo. Tranquila, quase não apareceu, a meu ver, pelo que eu consegui observar, pelo que eu estava acompanhando, não é? Então, assim, e nas penalidades é aquilo, cara. Jogadores bons, batedores, não é? Eu estava acompanhando, falei, rapaz, esse trem vai para aquele... das alternadas, não é? Mas aí, quando aquele camisa lá, o 7, se não me falo a memória, caminhou para bater o pênalti, eu falei, rapaz... Rapaz, eu lembrei do Militão. Lembrei do Militão, lembrei daquele outro atleta do Brasil lá. O Maicão que cobrou o pênalti e perdeu. Foi o Maicão, né? É. Pois é. Aí, eu falei, cara, queira, queira. E acabou que o cabelo azul lá, o Caleb, em homenagem ao azulão, ele pintou o cabelo e pegou e não deu nem rebote. Pegou bem mesmo demais. É aquilo que a gente já... Camisa 7 mesmo. É aquilo que a gente realmente já falava, né, o Soares. O Caleb, ele foi 50% mais um. 50% mais um aí para a equipe do azulão. Desde quando, eu não me recordo, os meninos até comentaram comigo que me parece que ele jogou aquele primeiro jogo aqui, da fase inicial da competição, em cabeceira grande, contra a equipe do Ressaca. Mas eu não me recordo dele, não. Mas naquele jogo que fizemos lá, antes da fase aí de quartas de final, naquele jogo lá, o Caleb foi o cara do jogo. Eu não sei como, talvez você tenha essas informações precisas, se saiu já as informações de melhor goleiro, quem foi o artilheiro da competição, o melhor atacante, como diz o jogador da revelação do campeonato, enfim, não sei. Não sei se tem. Mas o azulão mereceu demais, fez uma campanha muito boa durante a competição toda. Ou seja, tudo isso só corrobora tudo que fez durante toda a competição. E nos jogos, mata-mata, foi letal quando precisou ser. A gente tende, principalmente contra o Ressaca, naquele jogo lá, para você ver, aos 58 minutos do segundo tempo. Não é? Foi o Gabriel que fez o gol? Não me recordo. Enfim, um balaço do meio da rua. Enfim, a bola morreu lá no canto do goleirão Josimar, que não conseguiu pegar a bola. E ali, enfim, a meu ver, igual a gente já começou aqui, ali estava decretado a perca da vaga para a equipe do Ressaca. Porque no jogo da volta, a gente já sabe a história que aconteceu. Não seria fácil. E é uma equipe que é difícil tomar gol, a equipe do azulão. Ela tem uma concentração muito boa, defesa firme, esses meios campos ali, muito bom. E claro, o goleirão, que quando precisa é exigido, ele faz toda a sua parte em campo. E bateu o pênalti de novo, hein? Esse foi o Guilherminho. O último pênalti. Inclusive, ele é o artilheiro. O Guilherminho, né? Na competição. Marcou 11 vezes, anotou 11 vezes. E ele deu trabalho, ó, para o Buritismo, amigo. Deu, deu. Ah, eu escutava o Antônio Carlos falando e olha o Guilherminho. O Guilherminho deu trabalho, rapaz. É, o Guilherminho dava trabalho para lá, para cá. Você que está aí no nosso canal no YouTube, está vendo aí as cobranças de pênaltis, né? Ficou 5 a 3 para a equipe do azulão, né? Converteu todas as imagens do mais Buritismo. Olha o goleirão do Buritismo também, hein? Não conseguiu pegar nada, né? Nada, cara. E é bom o goleiro, hein? É bom, bom goleiro ele. Segundo os meninos aí, diz que é um goleiraço. Grande goleiro. Destaque mesmo. Jogou bem o campeonato, mas as penalidades é aquilo que a gente falou também, né? Bateu, estava batendo muito bem os caras. Sim. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Um alô aqui. Deixa eu só pegar aqui tudo certinho. Deixa eu ver. Um abraço aqui para a turma lá da equipe Show de Esportes lá de Arinos. O Gilberto. Alô, Gilberto. Um abraço. O Gilberto, um grande abraço para você que está participando, está lá acompanhando o papo de craque. O pessoal que transmitiu lá no jogo, a grande final. O Gilberto e toda a equipe lá da equipe Show de Esportes. Inclusive temos aqui as entrevistas. A gente pegou aqui alguns trechos de entrevistas do pessoal que transmitiu também, né? O Mais Buritis. A equipe lá do Mais Buritis com o Antônio Carlos, o Vitor Huffley, o Lucas Paloski, toda a equipe por lá. Eles mandaram o alô para mim lá, pô. Mandaram? É. Eu passei lá do chatzinho lá, então. Temos aqui as entrevistas, então vamos acompanhar como foi lá o pós-jogo. Entre Azulão, campeão do Noroeste de Minas, tetracampeonato conquistado no último sábado. Foram, com isso, soma o de 2024, se junta aos de 2007, 11 e 13 também. Vamos ouvir. Infelizmente a gente buscou o objetivo, né? Não foi o que a gente queria, mas foi o que Deus quis, né? A gente fez a nossa parte, jogamos futebol. E que venha os próximos anos para a gente fazer um bom resultado. E se Deus quiser, leva a vitória para casa. A gente jogou, né? Compacto com o outro time. A gente tem um elenco muito bom, entendeu? Mas faltou um pouquinho de cada um. E força de vontade para nós chegar e buscar o nosso objetivo, que era a vitória. Mas tá bom. Ah, é complicado, né? A gente trabalha sempre para chegar, buscar a final. Lutamos, batalhamos muito. Viemos jogar fora de casa, conseguimos um resultado bom. Conseguimos segurar para os pênaltis e pênalti é loteria, né? O goleiro deles conseguiu fazer uma defesa e agora é cabeça erguida e seguir em frente, né? Cara, emoção demais, viu? Nós sabíamos que o jogo ia ser truncado, ia ser difícil. A equipe do Buridiz é uma equipe muito boa. Foi campeão em 2022, se eu não me engano. Tirou a gente na semifinal. Então, a gente já estava há dois anos engasgados com essa derrota, de ter saído na semi. Trabalhamos duro, fizemos um time bom. E todo jogo foi uma batalha para a gente poder chegar até a final, cara. E esse título aqui é só para coroar o nosso serviço aí, que nós trabalhamos duas semanas todas para poder chegar aqui e ver a torcida fazer isso aí bonito para a gente aí. É emoção demais, cara. Aqui é uma família. No primeiro treino, quem não estava aqui presente, eu sabia que a gente ia ser campeão regional. Quem não mereceu, galera. Nós sabemos a dificuldade que a gente passa, as perseguições. Se nós chegamos aqui, foi para os nossos méritos, dos torcedores, dos dirigentes, dos atletas. Fizemos por merecer ser campeões regional. Tetracampeão. Quatro vezes campeão regional. Mas acima de tudo, galera, eu queria agradecer a cada um de vocês pelas orações, pelo empenho. Se está bonitinho aqui, organizado, foram vocês. Somos merecedores. É uma alegria enorme. A gente, eu que tive a oportunidade de assistir alguns jogos dos regionais na década de 90, grandes jogos, grandes equipes. Então a gente, junto à secretaria, chamou todo mundo para um arbitral, para uma reunião, e todo mundo abraçou a ideia. Quero aqui não só a equipe, a cidade de Buritis, não o Mário aqui em Noronha, secretário de esporte de Buritis. Não, quero agradecer a todos. Todos que participaram. São 15 cidades, né? São 15 equipes, 11 cidades. Parabenizar a todos eles. Todos nós somos responsáveis por esse brilhante campeonato que se finaliza aqui. O ano que vem tem mais. Não pode deixar acabar. Entendeu? Agora vamos abraçar esse campeonato aí, né? E vamos dar seguimento nele. Com a parceria da imprensa, com o comércio, com as prefeituras, com as secretarias. Eu tenho certeza que esse campeonato, vale do Urucuia, ele vai tomar uma proporção muito grande. Hoje quero parabenizar o Azulão, parabenizar o Buritis também, que foi um grande jogo. Pênalti, o pessoal fala loteria, não é sorte. O goleiro do Azulão tem uma envergadura muito boa. Joga muito. Parabéns, Azulão. Parabéns a todos. Riachim, Urucuia, Cabeceira do Goiás, Cabeceira Grande. Tem muitos aqui que a cabeça não vai funcionar, mas só tenho a agradecer. O papel cumprido, o campeonato, sem nenhum tipo de confusão, tudo nas graças de Deus aí. Agradecer a ele, principalmente, por ter dado essa oportunidade. Então, você acompanhando a festa, a festa dos torcedores do Azulão, conquistando aí pela quarta vez o Noroeste de Minas. como eu disse, tetra, né? 2007, 11, 13 e também agora 24. A equipe do Azulão que chegou lá, foi focada na conquista do título, né? Foi focada na conquista, na competição, utilizou todos os seus recursos possíveis. Foi um time que foi focado no título 2024. E observa que, realmente, a ideia, desde o princípio, ouvindo ali o Willian falando ali no final, ele dizendo que, desde o início, quando eles se prepararam, ele disse para a sua equipe, seremos campeões, seremos campeões aí do campeonato regional, e isso acabou se concretizando. É uma grande equipe, uma equipe bem postada em campo, talvez alguns ajustes aí para o próximo ano, para a próxima competição. Eu digo por quê? Porque, haja vista que, quando se falava em campeonato regional, no início do campeonato, todo mundo falava muito sobre o time de Unaí. O Canaã e o próprio Aruf, duas grandes equipes, que era a equipe a ser batida. O próprio Canaã, né? Era uma equipe a ser batida, por quê? Porque era atual campeão, né? Se falava demais da equipe do Riachinho, que foi outra equipe que chegou também na final do ano passado, né? Enfim, então foram equipes que não conseguiu colocar em prática, colocar em campo, aquela superioridade que os adversários viam nelas, não é? E o Azulão, ou seja, talvez ali comendo quieto, fazendo o seu feijão com arroz, jogando bonitinho, acabou chegando, concretizando, e está aí campeão do campeonato regional Valdurcuia, merecidamente, está de parabéns, como disse muito bem ali o secretário lá de Buritiz de Esportes. A gente acompanhava, é engraçado, sabe? Não tinha tempo para poder ficar acompanhando lá o chatzinho, para saber as mensagens que estavam rolando de lá, mas quem estava fazendo a transmissão era a mídia lá de Buritiz, né? O pessoal da clube, né? Fazendo a transmissão lá do site, no site mais Buritiz. O pessoal também do show de esportes, também estava transmitindo no YouTube, né? Isso, eu também estava acompanhando dos meninos de Buritiz. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, sobre a questão do narrador, a questão do repórter. Assim, também, tão quanto nós, entendeu? Tipo assim, não é que você estava fazendo uma transmissão totalmente a favor do time que você estava, mas, logicamente, tipo, o próprio secretário também, inclusive, durante a semana, falava na rádio lá de Buritiz que só estava torcendo demais para o time de Buritiz. Os narradores também, então é algo que não... E não seria diferente a equipe que estava transmitindo pelo YouTube lá da Rádio União, né? Lá de Arins. Tipo assim, não é puxar para a sua equipe. É torcer para que a equipe sua dá de onde você tem. É, você está situado ali na sua cidade, né? Pronto, exatamente. Cobrindo aquele time que você está para acompanhar. Aí o que eu queria era se o pessoal tinha acompanhado, se eles estavam fazendo algumas críticas ali. Alguns torcedores, né, do Azulão, faziam isso quase sempre. Não, mas sempre teve. Sempre teve, né? Eu queria ter acompanhado se tinha algo. Não acompanhou? Não, é porque, Tim, ou você viu o jogo ou você viu os comentários. Ok, então. E o Denei Marins, olha, deixa eu mostrar aqui agora... O Denei Marins. Tchau, tchau.